Qual é o nível de conhecimento que você tem a respeito da parte contábil, fiscal e tributária do seu negócio? Qual é o nível de conhecimento que você tem sobre a legalidade do seu negócio? Qual é o nível de conhecimento jurídico que você tem a respeito do seu negócio? Será que você é completamente leigo nesses assuntos? Ou será que você entende alguns aspectos elementares do seu negócio? Como, por exemplo, o que é um simples nacional? Como é que é calculado o seu imposto? Que tipo de imposto adicional você pode entender em determinadas situações que a sua empresa tem como cotidiana? Como é que você faz a emissão de um documento fiscal? Que tipo de informação você tem que remeter para a sua empresa contábil? Por que você precisa remeter essa informação? Que tipo de informação e de trabalho a sua empresa contábil deve fazer por você? Quais são alguns riscos tributários que você corre? O que você pode fazer de errado em um documento fiscal que pode gerar um problema para a sua empresa? E esse problema pode comprometer o resultado dela? Enfim, são muitas informações que podem até parecer difíceis, mas não são. O grande problema é que os empresários, muitas vezes, eles não se interessam por esses elementos essenciais de um negócio. E vou dizer uma coisa para você. Quando você não se interessa por esses elementos e você tem algum problema, você vai descobrir, na prática, que por você não ter se interessado antes, isso vai te consumir grande parte do seu resultado. Sim, muitos acabam enfrentando um problema com o fisco simplesmente pelo desconhecimento. E a legislação é clara. O desconhecimento sobre a aplicabilidade de uma lei não dá isenção da aplicabilidade dela. Ou seja, você não pode alegar perante o fisco ou perante o juiz que você não executou aquilo porque você não sabia que aquilo era obrigatório. Você não pode dizer, por exemplo, que você cometeu um determinado erro por desconhecimento. É claro que isso pode ter sido utilizado num processo de defesa, mas ele não vai te isentar de uma multa, ele não vai te isentar de qualquer tipo de problema que você tenha de ter causado aquele dano. Ou seja, de você não ter, por exemplo, cumprido uma exigência, ele não vai te isentar de você ter que pagar a multa por conta disso. Lembra-se do exemplo que eu dei em um dos vídeos anteriores dessa série, onde eu falei lá sobre a questão de você dirigir, que aqui em São Paulo, né, quando a gente dirige ali, você tem aquele problema da questão de você dirigir e muitas vezes o que acontece? Você passa da velocidade. Você não pode simplesmente alegar que você passou da velocidade porque você não viu o radar, ou porque você desconhecia que a velocidade era aquela. Você tem que ficar atento. Quando você dirige, você tem que estar atento a uma série de aspectos. Não é simplesmente você pegar o carro e dirigir olhando pra frente. Você tem que olhar pra trás, tem que olhar pros lados, tem que ver os pedestres. Se você bater num pedestre, acabar atropelando ele, mesmo que ele seja culpado, você vai passar por um problema pra provar isso. Então a situação é muito complicada. Então quando envolve a parte tributária, quando envolve a parte contábil, a parte legal, e alguns aspectos jurídicos básicos, você precisa de fato conhecer. Se você, por exemplo, infligir uma questão jurídica com relação ao seu funcionário, ele pode inclusive pedir uma demissão por justa causa. Ele mesmo pode se dar por demitido, por justa causa, porque você infligiu uma questão trabalhista, por exemplo, na sua relação com o funcionário. Se você, por exemplo, infligir uma questão que envolva parte do direito do consumidor, você vai ter problemas com o seu cliente, e consequentemente ele poderá incluir a sua empresa num processo judiciário. Ou seja, existe uma série de fatores que talvez não sejam os fatores mais atraentes para nós, empreendedores, que na qual nós temos que obedecer. Por isso, avalie quais são os aspectos elementares. Converse com as pessoas envolvidas. Converse com quem vai fazer o seu atendimento contábil, seu atendimento fiscal, com o seu advogado. Busque informações. Busque orientação. Porque isso vai ser essencial para você ser bem sucedido.